E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinicius e você está no 3 Dungeon Masters, nós somos um canal de RPG de mesa, com resenhas, dicas e muito mais. No vídeo de hoje vamos dar umas dicas para você que vai a um evento de RPG, agora que os eventos presenciais estão voltando a acontecer em todo o país. Mas antes de começarmos, se você é novo por aqui, não se esqueça de clicar no botão de inscrição e tocar o sininho para receber notificações de qualquer uma das nossas atividades aqui do canal e outros vídeos que nós postarmos por aqui. Também, se achar esse conteúdo interessante, clica no like que nos ajuda bastante e também nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Então pessoal, aqui no Brasil durante vários anos ocorreram em diversos locais do país eventos de RPG. Seja o grande evento internacional de RPG, que havia em São Paulo anualmente, que trazia lançamentos e convidados estrangeiros, como o World RPG Fest, que ocorria em Curitiba, que reunia de todas as autoras de RPG nacional e algumas figuras do exterior. Assim como eventos mais locais, tanto no âmbito dos estados, quanto de cidades ou mesmo de bairro. Aqui mesmo na nossa região, era bastante comum nós termos esses eventos locais, desde os maiores, para o nosso escopo, que atraia pessoas até mesmo de outros estados. Até mesmo aqueles eventos pequenos em que uma turma chamava a galera, fechava um restaurante, uma lanchonete e durante uma noite juntavam mais 50 pessoas jogando RPG em diversas mesas e reencontrando os amigos, conversando, trocando uma ideia. Contudo, por diversas razões, principalmente duas, pessoas, que foi a crise financeira que abateu no Brasil de 2014 para cá, e a pandemia. Estes eventos foram limboando até sofrerem atos de alguns anos. Alguns mesmo desapareceram. Em contrapartida, tivemos a adição de alguns eventos online, que também são legais, mas não tanto quanto estar com pessoas fisicamente, conhecer pessoalmente os autores, conversar presencialmente com vocês, que nos acompanhem, conhecer muita gente legal. Pessoalmente, eu tive ótimas experiências, seja fazendo parte da organização de eventos de RPG e board games também, como participando como jogador e mestre, e também sendo público do evento, indo lá para apenas curtir. Mas agora que estamos entrando em uma certa normalidade, os eventos estão voltando a acontecer, presencialmente. E vamos dar umas dicas para você aproveitar bem e ter uma experiência positiva nos eventos de RPG. A maior prioridade que você deve ter em um evento é se divertir. Às vezes, você consegue se divertir muito, mas só circulando, conversando com as pessoas, comprando coisas do que efetivamente jogando RPG. Eu entendo que o evento em que eu mais me diverti foi uma Bienal do Livro de Fortaleza. Basicamente, eu somente andei pelos estantes, comprei livros, muitos livros mesmo, assisti ótimas palestras e lembro de uma palestra em especial com o Rafael Dracon, com quem pude conversar rapidamente no final. Também conheci alguns autores de RPG e conversei com muita gente, gente, encontrei amigos e, enfim, no final o que eu menos fiz foi jogar RPG. Na verdade, eu joguei um playtest de um jogo e mestei uma mesa de Toon. Vamos falar do Toon depois em um vídeo futuro. Mas o legal foi ir lá fazer o que muitas vezes nós fazemos quando vamos jogar RPG em nossas casas, conversar com a turma, com nossos coleguinhas. Como o RPG é um jogo social e é extremamente valioso, importante nós mantermos vivo esse aspecto, já que o RPG é a desculpa para termos um encontro com outras pessoas, conversarmos, trocarmos experiências e isto nos eventos presenciais é algo muito potente. Realmente você vai aprender muito e conhecer bastante conversando com a turma. E nem precisa ser um autor, produtor de conteúdo ou pessoa famosa. O colega que gosta do mesmo estilo de jogo que você, o vendedor ou vendedora do stand ou o pessoal da organização quando eles tiverem tempo, sempre vão ter algo interessante para contar. Outro aspecto interessante nesse ponto é que ao circular pelos stands, assistir a algumas palestras e e mesmo assistir a outras pessoas mestrando, é possível conhecer jogos diferentes daqueles que nós estamos acostumados a jogar, tomando conhecimento de lançamentos e novidades, bem como compreender como funciona o mercado de RPG aqui no país, algo que é bastante valioso e interessante. Por fim, nem sempre o evento possui apenas as atrações de RPG, como palestras, oficinas e mesas de jogos. Há outras atividades, como cosplay, board games, videogames, além de outras atividades que podem ser interessantes e divertidas e valem a pena acompanhar. Uma das coisas que você vai certamente fazer em um evento de RPG é obviamente jogar RPG, mas não faz muito sentido se você já joga D&D toda semana na sua mesa presencial e 5 vezes na semana em mesa online e em um evento presencial, atrás de jogar D&D novamente. Não faz muito sentido. Portanto, se você se propõe a sair de casa, muitas vezes pagar uma entrada ou uma condução para ir até o evento é interessante e ir atrás de coisas diferentes daquelas que você faria em casa na sua mesa rotineira. Abra sua mente para jogar algum RPG diferente, até mesmo um jogo desconhecido. Normalmente os eventos divulgam com certa antecedência quais as mesas estarão disponíveis e você já pode ir se planejando. Quando isso não acontece, já vá logo na área onde vão ocorrer os jogos e vai conversando com os mestres para saber o que cada um vai mestrar e buscar entender mais ou menos como funciona o jogo para você se decidir sobre o que vai jogar. Sempre que eu vou a um evento, procuro por alguma mesa de algum jogo que eu já ouvi falar e queira muito conhecer. Acabei conhecendo vários jogos interessantes. Alguns deles trouxemos resenhas aqui para o canal dessa forma. Fui lá, ouvi falar do jogo. Falei, será que esse jogo é legal? Vamos ver se é. Lá joguei e falei, pô, esse jogo é legal. Vou comprar o livro e vou jogar em casa, vou ler e tal. E veio o resenha desse jogo. Um exemplo disso, um exemplo bem claro disso foi Reino de Ferro. Reino de Ferro, eu tomei conhecimento, lendo a respeito, ouvi falar do jogo, comentei com o meu grupo de jogo. Estava meio cansado do D&D medieval normal. Fui no evento, tinha uma mesa de Reino de Ferro, fui lá, joguei, e passei o relato do jogo com meus colegas e decidimos comprar os livros e jogamos e durante bastante tempo. Ficamos muito felizes. E, às vezes, também, aquela mesa do sistema que você quer jogar já está fechado. Aí você procura por algo diferente mesmo. Se você está acostumado a jogar fantasia medieval, tenta o cyberpunk ou o terror, por exemplo. Também é sempre muito interessante buscar mesa de jogos em playtest. Pegar o contato do mestre ou do autor e ir acompanhando o projeto caso você tenha gostado. É sempre interessante experimentar jogos novos para descobrir se há algo que eventualmente te agrade mais do que aquilo que você habitualmente já joga. Mesmo então para aprender coisas novas para incrementar a sua mesa de jogo habitual. Se você é o mestre do seu grupo, é interessante observar os outros mestres para ver como conduzem as mesas, como estruturam a sessão de jogo e como lidam com certas ocasiões que ocorrem durante a partida. É sempre muito valioso esse aprendizado. Caso você pretenda mestrar, se você é um mestre iniciante, eu não recomendo muito mestrar em eventos, já que você vai encontrar diversas condições complicadas e adversas que talvez te atrapalhem muito e não seja tão divertida a experiência. Em contrapartida, é uma oportunidade para aprender a se virar para contornar problemas de forma rápida, o que será uma boa experiência para mesas futuras. Caso vocês queiram, podemos fazer um vídeo dando dicas específicas para os mestres se prepararem para mestrar em eventos. Basta só deixar o comentário aqui no vídeo, beleza? Mas de qualquer forma, de forma bem resumida, faça um roteiro do esqueleto da aventura que deve ser uma one shot para no máximo 3 horas. Ele deve ter um começo, um meio e um fim. Crie os encontros de forma que sejam rápidos e que levem ao final épico emocionante, que deverá ser dado uma atenção mais especial. Os encontros de combate deverão ser preparados com antecedência. Nada de rolar encontros aleatórios. Leve todo o seu material já pronto, desde fichas de personagens para os jogadores até as suas anotações e fichas dos oponentes e desafios. No mais, é ter jogo de cintura para dar rumos diferentes à história e reagindo às ações dos jogadores e escolher um sistema que você tenha um bom domínio. Contudo, contrariando um pouquinho as minhas dicas, algo que eu normalmente faço em eventos semestrar uma aventura de algum RPG que eu tenho pouca oportunidade de mestrar normalmente, usando alguma temática que eu goste e tenha domínio. Uma vez que eu fiz isso, fui mestrar uma mesa de Diablo usando espadas afiadas e feitiços nichos. Tem um vídeo da resenha dele aqui. Foi bem interessante e deu um certo trabalho para preparar porque eu fiz as fichinhas bonitinhas, temáticas e tudo mais. E foi bacana, foi bem divertido. Como eu falei, esse assunto pode render um vídeo só para ele. Caso vocês queiram, vamos fazer. Basta comentar aqui. Bem pessoal, caso tenha algum evento de RPG na sua cidade, região ou estado e havendo a possibilidade de participar, não deixe de ir. É sempre uma boa oportunidade de conhecer novas pessoas e quem sabe, como já aconteceu comigo, sair de lá com um grupo de jogo. Muito obrigado por se juntar a nós aqui no Tejo de Angel Masters. E se você achou esse vídeo útil, não se esquece de curtir, compartilhar com seus coleguinhas e se inscrever aqui no canal para mais conteúdo. Também nos siga nas nossas redes sociais, beleza? Valeu pessoal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.